E a procura por aluguéis na temporada tem animado bastante os proprietários de imóveis, principalmente em São Francisco do Sul, no norte do estado. As redes sociais até ajudaram a conquistar mais clientes. Até mesmo imobiliárias se renderam aos aplicativos de celular. Eduardo é designer de tráfico em Curitiba, mas na temporada ele se muda para São Francisco do Sul para administrar os imóveis da família. É pelas redes sociais e por aplicativos especializados em locação que ele anuncia e tira as dúvidas dos locatários. E esse jeito de negociar tem dado certo. Essa temporada até foi mais que a passada. O pessoal já vê o site, pelo próprio Facebook já tem um número, eles ligam. Por todos os lados existe uma placa de aluga-se e um telefone. Essa concorrência com os proprietários que negociam de forma particular fez essa imobiliária mudar a estratégia de abordagem. Eles também entraram nas redes sociais e se cadastraram nos aplicativos de locação para a temporada. Outra mudança foi o tempo de reserva do imóvel, que baixou do mínimo 10 dias para 7. Eles também sentiram que os inquilinos estão mais exigentes e passaram a selecionar os imóveis. Entre as opções mais procuradas estão apartamentos climatizados e decorados. Cadeiras de praia, guarda-sóis, todos personalizados do condomínio, é disponibilizada bicicletas. A gente tem notado que esses pequenos diferenciais, eles estão trazendo ainda mais interessados. E aí Legenda Adriana Zanotto